Olha aí, rapaz, aqui com a gente a ex-vereadora Luzinete. O que é que a vereadora Luzinete está fazendo aqui na delegacia? Como é que está você, vereadora, ex? Oi, boa tarde, Arudo, boa tarde a todos os seus ouvintes, né, que acompanham você no seu programa, no seu podcast. Nós estamos aqui pegando a documentação de um rapaz que pediu para nós pegarmos uma documentação dele, mas estamos aqui, né, pensando aqui, já pensando uma data para a gente divulgar para a população uma coisa interessante que está para surgir. Bom, fala aí então para o povo. É o projeto AMA Educacional, né, o Sócio Educacional. É um trabalho que vai ser implantado em Jacobina II, ali ao lado da Central das Águas, ali tem um espaço, uma área ali com três salas, onde haverá aulas de música, musicalização infantil, aulas de reforço escolar, brinquedoteca, enfim, haverá uma área de lazer para que as mães possam deixar seus filhos ali no contraturno escolar. Quem estuda de manhã vai ficar ali de tarde, quem estuda de tarde vai ficar de manhã ali. Então as pessoas podem, na próxima semana, vão estar divulgando a data de iniciar as inscrições para que as pessoas da comunidade de Jacobina II, Lagoa Dourada, Cidade do Ouro, Mutirão, toda essa comunidade aqui do entorno, está ali levando seus filhos para que possam participar das atividades que serão desenvolvidas ali naquele local. Tem que ir com a mãe, a mãe tem que ficar acompanhando? Não, inicialmente a mãe vai só fazer a matrícula, depois a mãe vai deixar a criança lá e vai para casa. É como se fosse uma creche. É, como se fosse uma creche para criança, é um espaço onde ela vai ficar sendo acolhida, para brincar. E a mãe até trabalhar despreocupada com aquela criança. É um projeto AME? É um projeto AME social voltado para a área educacional. Pô, isso é muito bom. Aqui tem o AME lá na antiga escola agrícola, que é acolhimento para pessoas carentes, estado de vulnerabilidade, inclusive todos sabem que lá nós temos a família de indígenas que estão lá. Alguma delas viajou para a Feira de Santana para resolver alguns documentos, mas continua outras famílias lá indígenas. E agora nós vamos estar com um trabalho também AME educacional. Então, AME acolhimento é antiga escola agrícola, e o AME educacional aqui na Jacobina 2. E o acolhimento, como é que está lá? Está funcionando? Está, inclusive está sim, funciona. As pessoas estão lá, tem um pessoal lá que está acolhido lá, elas dormem lá, se alimentam por lá. E nós estamos organizando para breve a gente conseguir convênios, parcerias para a gente acolher mais pessoas. Manter o pessoal que é antepesa, né? É, as pessoas, a sociedade tem ajudado, as pessoas em várias denominações, pessoas têm ajudado, nós temos voluntários, né? Quem está na frente lá? A direção está sobre nossa responsabilidade, né? Mas tem uma diretoria que está conosco, o pastor Nonato, as vitoriosas, a pastora Sueli, a irmã Sandra, a irmã Dalva, a nossa irmã Rosa que está de lado a lado com as pessoas, né? A irmã Dilson, enfim, tem várias pessoas que estão ajudando. É uma equipe. Não é eu, não estou só. É uma equipe que tem nos ajudado, muita gente. Quantas pessoas lá, mais ou menos? Tem em torno de oito pessoas voluntárias, diretamente lá no projeto, que está assim, que vai, faz um revezamento. E tem a diretoria, que são mais nove pessoas na diretoria. E quantas pessoas tem lá, morando lá? Não, lá, quantas pessoas morando hoje? Lá nós temos, nós temos os Andes Valanos, o bairro pessoal de apoiadores, nós temos nove pessoas hoje. Ah, nove pessoas. Nós tínhamos dezoito, mas aí, dezenove, mas aí viajaram umas que vão retornar, inclusive. E eles foram resolver a documentação em feira. Já aqui no bairro Jacobinha 2, já é um projeto diferente. É, as pessoas não vão dormir. Já Jacobinha 2, as pessoas vão vir num turno, vai voltar para as suas casas. Vai ser de segunda a sexta-feira, durante o dia. 0,800 ou vai ter que pagar alguma coisa? Olha só, nós estamos pleiteando com um convênio no município, né? Se conseguirmos o recurso com o do FIA, que é o fundo da criança, vai ser gratuito. Aí o Conselho da Criança de Jacobinha ficou de se reunir para discutir sobre esse projeto. E se realmente eles aprovarem, nós estaremos recebendo recursos públicos, né? Oriundos daquelas contribuições que as pessoas dão do Imposto de Renda. E através disso aí, a gente vai manter o projeto gratuito. Mas primeiro a gente está aguardando essa aprovação do projeto, aprovando. Mas isso vai ser bom demais. É, aí se for, vai ser maravilhoso. As mães vão deixar meio turno na criança lá no projeto para aprender, para dar um reforço, para brincar, para aprender música, para aprender, né? Tocar flauta doce, enfim, vai ser um misto de atividades. Quando é que vai botar em ação? Olha, na próxima semana estaremos divulgando a data de inauguração. Eu creio que até o início de agosto, mais tardar, estará começando. E eu vou estar lá. Você está convidado desde já, Haroldo, viu? Seja nosso convidado, bem-vindo, para que você possa conhecer e divulgar. Vai mostrar lá as imagens, dado o espaço, viu? Para a população conhecer, as pessoas que são realmente, que lhe acompanham e que nos acompanham, né? Bom demais. Um abraço. Uma boa tarde. Muito obrigada. Ok, retornem nos estúdios.